É, mas para se tornar um empreendedor de sucesso, é bom aprender a lidar com dinheiro já, ó, desde pequenininho, né? Infelizmente, a educação financeira não faz parte do currículo escolar, mas os educadores já falam da importância da gente ensinar as crianças desde pequenininho para se tornar um adulto responsável. E quem vai nos explicar sobre isso, como ensinar os filhos, é o consultor financeiro, aliás, educador financeiro Pedro Brage. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bia. Tudo bem? Tudo bom. Tem uma idade certa para iniciar essa inserção no mundo das finanças? A partir do momento que a criança começa a entender um pouco de número, começa a contar um, dois, três, até dez, isso já é importante já começar a inserir a educação financeira para a criança, né? E é uma forma natural, mesmo com o dia a dia na casa, a mamãe vai fazer uma compra, vamos junto, ensinar assim? Isso. É caro ou é barato? Claro que a criança, quando tem seis, sete anos, ela não sabe exatamente o que é caro ou o que é barato. Mas os pais precisam fazer isso, né? Mostrando com as pequenas coisas, lógico, não com coisas grandes, né? Com uma bala, com chiclete, o que é caro, o que é barato. E devagar, inserindo isso na cabeça da criança para que ela saiba, pelo menos, o que é caro, o que é barato, o que pode e o que não pode. Tem uma maneira de deixar mais claro isso, Pedro? A gente já ouviu muito falar em mesada. Hoje em dia ainda pode ser usada? É uma ferramenta importante? Sim, é uma ferramenta muito importante. Na verdade, eu gosto muito mais da semanada, né? Porque a mesada demanda muito para chegar, para você entregar para a criança, né? E a criança, ela quer muito rápido, né? Assim nós também queremos, né? Imagine criança que quer que aconteça logo. Então, o interessante seria toda sexta-feira, entregar para a criança, sei lá, três, quatro reais, dependendo da idade, e deixando claro para ela, olha, esse dinheiro é até quinta-feira que vem, porque na sexta você vai ganhar de novo. E deixar ela sozinha, muitas vezes, junto com os pais, lógico, comprar uma bala, comprar um chiclete, comprar um sorvete, e deixar ela entregar o dinheiro e ela pegar o troco, para que ela consiga realmente entender que o dinheiro tem um valor e que isso é importante na vida dela. Como que a gente estabelece esse valor? Você falou da idade, né? Então, como que funciona? Dizem, estudiosos dizem que um real para cada idade, né? Na verdade, seis anos, seis reais por semana. Claro que até os dez anos isso funciona. A partir dos doze isso já não vai mais dar certo, né? Porque são muitas ofertas, muitas coisas interessantes que as crianças querem, né? Mas eu acredito que, na verdade, o correto seria pelo menos até dez anos, dez reais por semana, e depois aumentar isso de acordo com o comportamento financeiro da família, né? Se a criança tem hábitos de participar de compras ou com a mãe, de coisas mais caras, então vai ter que ser um valor um pouco maior. Mas se não, vinte, vinte e cinco reais é o suficiente até quinze anos, né? E é importante ensinar a poupar, Pedro? Muito importante, porque a criança precisa saber, assim como nós também precisamos saber, que poupar é interessante para um futuro, né? Nós não vamos deixar de comprar agora para guardar. Nós vamos consumir agora algumas coisas, na medida certa, e deixar um pouco para o futuro. Então, a criança, desde cedo, precisa entender que aquele dinheiro que ela tem, se ela conseguir um real guardar no cofrinho, ela vai ter para o futuro. O futuro da criança não é que nem a gente, a gente pensa no futuro de aposentadoria. A criança não. A criança pensa no futuro, no mês que vem, que ela quer comprar uma bicicleta. Então, o importante é que faça, assim, insira esse momento na vida dela, dessa criança, para que ela consiga entender que guardando ela consegue ter alguma coisa. É difícil isso, porque o pai e a mãe, ele fica morrendo de pena, né? A criança vem e fala, ah, mamãe, acabou o dinheiro e eu queria tanto, sei lá, uma balinha. Aí é importante mostrar a ação e reação, né? Não, se você gastou, vai ficar sem. Isso, o pai e a mãe vão ficar com o coração partido, isso é certeza. Mas, olha, é por amor, tá bom? Quando a gente faz isso, é por amor, porque a criança tem que entender. Porque se você coloca uma regra e no meio do caminho você muda a regra, você cai em descrédito. E aí a criança nunca mais vai acreditar em você, porque ela sabe. Toda sexta-feira eu te dou dois reais. Se você se acaba antes, você dá, ela fala, não, eu vou pegar, depois ela dá de novo. Então, isso não pode acontecer. Regra é regra, né? Então, a criança tem que entender isso e ela vai perceber depois, muito mais claramente, quando ela for adulto. Ela vai elogiar muitos pais, vai dizer, puxa vida, ainda bem que eu tive isso. Que soube lidar com dinheiro e progredir, né? E é maravilhoso isso, porque ajuda não só a criança a ter um futuro melhor, mas ajuda também os pais a não terem essas crianças que serão futuros adultos na cola do casal, porque não sabem lidar com dinheiro. E muitas vezes ganham, crescem, conseguem um bom emprego, conseguem um bom salário, mas também gastam muito. E os pais precisam toda hora fazer um aporte pra resolver a vida dessa criança que ela tem, então, criança adulto. Então, é bom pros dois lados, sempre. Muito legal esse assunto. Gostei. Obrigada, viu, Pedro? Uma boa tarde pra você. Boa tarde, Bia. Tchau.